Ao Recordar de Ti Todas as flores choram O meu jardim é triste Lágrimas de saudade aqui existe Vem, vem pra mim, amor Vem que eu estou a te esperar Vem, vem, amor Pra mim volta uma flor Em meu jardim Vem, vem pra mim Vem, vem pra mim, amor Vem que eu estou a te esperar Vem, vem, amor Pra mim volta uma flor Em meu jardim Falta uma flor Em meu jardim Falta uma flor Em meu jardim Vem, vem pra mim Vem, vem pra mim Vem, vem pra mim